Olha aí meu povo, que sensacional a parte de penichos, que ele está me mostrando agora. Pegadas de dinossauro, meu povo, olha aí que sensacional, olha aí os dedão dos dinossauros. Ah moleque! Pensa que é aquelas criaturas monstruosas andando por isso aqui, olha aí. Pegadas de dinossauro, sensacional. Deixar uma história pra gente ver aqui, milhões de anos depois. Espetacular, meu povo. Cadê? Cadê? Olha aí. Sensacional. É penichos, linda, linda. Espetáculo, gente. Lindo, lindo. Com direito a pegadas de dinossauro, olha lá, de longe. Sensacional, hein meu povo. Nilson Maia, o seu canal em Portugal. Vocês podem ver tudo isso aqui. Portugal, lindo, de ponta a ponta. Todo lugar que a gente chega em Portugal é espetacular, velho. Olha lá. As pegadas do tiranossauro Rex. Que caramba. Que caramba. Os seguidores.